E aí, tudo bem? Eu sei que todo mundo quer ver a ação, mas vamos ver aqui o processo para chegar na ação. Então, simplesmente vou colocar a aeronave ali, normal. LZ, Land Zone. Então, coloquei o helicóptero e quatro cargos. Por enquanto, eu sei que cargo dá para fazer. Veículo, eu não sei. Tem o Waypoint. LZ foi o nome que eu nomeei para Land Zone. Quase duas milhas náuticas. Então, aqui estão os cargos. Para abrir a porta, Alt Shift G, abre a porta. E Ctrl Alt G, fecha a porta. Alt Shift da esquerda G. Número 6, eu vou lá para a porta. Número 6 em cima da letra T. Beleza. Agora, eu abro o menu de comunicação com o fecha-colchete. Tem que carregar na contagem crescente e descarregar na decrescente. Então, o 1 é o primeiro, o 2, o 3 e o 4. Tá lá, tá lá. Fecha. Fecha. Pulo lá para o piloto. Ctrl da esquerda, Alt da esquerda G. Fechou. Que é o Waypoint. Eu sei que é na outra pistinha ali. Então, vamos decolar. Bem lento. É muito fácil. Bom, a Shift da esquerda, Alt da esquerda G. Pulo lá para trás com o número 6. Espera a rampa aqui abrir. Beleza. Menu de comunicação ou Alt da esquerda, mas útil. Cargo, né? Para carregar para dentro e para descer. E aí é o 4, 3, 2, 1. Unload. 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 Fecha e fecha. Deixa eu ver aqui fora. É. Ficou grudadinho um em cima do outro. Parece que não dá para fechar a porta aqui por trás. Só na posição do piloto ou do copiloto. Ctrl, Alt da esquerda G. Então, não deu. Vou lá para o copiloto. Ctrl, Alt, esquerdo, mais G. Aí fechou. Valeu e até a próxima. Ficou grudadinho um em cima. Ficou grudadinho um em cima.